A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Brasil tem uma fascinação pela neve, né? Porque minhas viagens eram focadas mesmo em neve. Eu queria tudo que fosse com o meu bolo. A CIDADE NO BRASIL O Panfim sai quase mais barato do que viajar pelo Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL estar na minha vida para o resto da vida, velhinha e famininha ao borde.